A xijotinha branca Nossa, o C800 também tá lotado, hein? Uh! Olha isso Hã? Isso aqui é estranho, hein? Tipo, ó Ah, quase índice, né, amor? Eu gosto do tubão Eu gosto de uma rodada, hein? Ué! De cada lado, velho É, eu falei pra... Nossa, essa aqui Onde cor, velho? O cara falou aí, ó Nem swine, velho Olha a borboleta, hein? Nossa É, de cada lado, legal, ficou, hein? Vai ficar pretinho aí, ó Pô, assim, sim Legal, né? É mil É Chique, né? Ah, é foda Porque o povo vê não sabe que é mil É 40, né? É Mas é muito louco Olha, olha o velho que faz aqui, mano Lindo Nervosa, né? Eu gosto do tubo Eu nunca gosto do tubo Ah, eu gosto Olha esse da roda dessas altinhas, hein? Já tu viu? Chique, né? Chique É outro chão Nossa, que bagulho sujo na minha roda E essa laranja aqui? É, a preta dele 46 dele ficou legal Não gostou? Gostei Gostou da bolha? Eu também achei legal Só que pra mim vai ficar muito estranho Por quê? Olha que cor louca Ah, porque vai ficar muito pretão na frente Vai chamar muita atenção Esse branco é bonito, né? É um branco perolado, é igual a da moto do Afonso A gente tá ali na frente A gente tá ali na frente ali, ó Tá com meu celular aí, né? Tô Olha a roda dessa, amor Nervosa, né? 883, essa que meu pai queria pegar Estradeirona, né? Raiabusa Raiabusa Chega top demais, né? O cara deixou até caixado ainda Nossa, eu nunca vi isso aqui, hein? Raiabusa dessa cor O manopinho do cara ficou legal essa dourada aí Que depois dá certinho, olha lá, ó Olha a outra Raiabusa Coisa não anda com a dele nem a pau Você é? Carlinhos? É Vai ter vendido Ah, tá na garagem Qual o nome dessa moto? É, amor Cláudio Cláudio Louca, né? Caraca, um cilindro só, né? Eu ia pegar ainda pra receber Nossa, eu dormi com essa cor aí Ainda bem que não, hein, amor Nossa, que cor enjoativa enjoativa assim, não, né? Sem graça, né? Meio desportada A porta aqui, ó É o equipamento dela mesmo? Oi? O equipamento da CB1000 é aquele ali mesmo? Não, trocou Ficou legal, né? Aham Não, trocou legal Não, trocou legal